Música Bem-vindos a mais um Chocador Preto Especial No programa de hoje eu vou falar sobre um crossover entre personagens da Bonelli Eu estou falando do primeiro encontro do Martin Mystery e Dylan Dog Última Parada Pesadelo Essa aqui é uma edição que foi publicada, a única vez que foi publicada aqui no Brasil Foi pela editora Record Em 92, dois anos depois da publicação original, que foi em 1990 E ele tem roteiros do Alfredo Castelli com o Tiziano Esclave e a arte do Giovanni Freguieri Aqui um pouco da arte A história vai começar com o Pesadelo do Dylan Dog no metrô londrino Ele enfrenta vários monstros da mitologia, de várias mitologias A gente tem a morte, lobisomem, vampiro, uma variedade imensa de monstros Mas eles são meramente ilustração Para mostrar esse embate, primeiro embate do Dylan Dog Ele está junto com uma personagem, a Alison Que eles têm alguma relação De parceria, aparentemente De repente as coisas saem do controle Mas eis que chega o Martin Mystery Só que ao invés de ajudar ele vai lá e corta o pescoço da Alison E o Dylan Dog acorda Completamente assustado A gente tem as piadinhas do grosso Mas eu deixo isso de lado Depois a gente vai acompanhar o Martin Mystery Que em Nova York ele precisa pegar Embora ele odeie, ele vai precisar pegar o metrô de Nova York E a gente vai acompanhar uma alucinação dele Numa estação de Nova York E esse é só o início Dessa bizarra convergência de mundos paralelos Que parecem estar surgindo em diversos metrôs Ao redor do mundo Com o tempo O Martin e o Dylan Dog Eles vão se envolver cada um Em um tipo de investigação Por causa do metrô Aqui a gente tem uma das pessoas que vai contratar o Dylan Dog E ela também tem essas alucinações E descreve como se fosse real Como se ela tivesse visto dentro do metrô Cenas do quadro do Bosch Um pintor holandês do século XV e XVI Que tem uns quadros bem interessantes Vale a pena ir atrás Mas eles representam basicamente Pesadelos São quadros bem bizarros Quem se interessar Vale a pena Procurar pelo Google Hieronymus Bosch Com H-A-Y Bosch é B-O-S-C-H mesmo E vocês vão Entender O porquê do Bosch Ser tão interessante Para uma história do Dylan Dog Mas enfim Os dois As duas investigações Vão chegar Vão chegar a Vão chegar a uma Convergência em comum Onde um Um vai entrar em contato com o outro E vão se encontrar Para uma história em conjunto Que isso vai acontecer Acontecer assim do segundo terço Para frente O Martin Mystery Pega o telefone dele E antes que consiga Terminar a ligação O Dylan Dog Ele já está na Ele já está na linha A gente descobre Que os dois personagens Eles já se encontraram antes E aí a história Ela vai se desenvolver Nessas duas linhas paralelas Contando o presente No reencontro Do Mister E do Dylan Dog E a história Principal Na verdade Que acontece Doze anos no passado Quando os dois Ainda estavam começando A se envolver Nesses mistérios E tal O Dylan Dog Ainda era Da Scotland Yard E eles vão Investigar Um ritual Feito em 1978 Onde um grupo De cultistas Estava fazendo Um Abrindo o portal Para o inferno Basicamente Infelizmente Essa mescla Essas indas e vindas Cronológicas Eu acho que prejudicou Bastante A narrativa Prejudicou bastante A história A gente vai ter Uma mescla Do sobrenatural Do Dylan Dog Com uma verborragia Exagerada Típica Do Martin Mister É justamente Essa característica Do Martin Mister Que vai atrapalhar A dinâmica Da trama A narrativa Do presente Ela vai se mostrar Completamente Desnecessária Principalmente Porque Não acontece Necessariamente Nada Acontece A desculpa Para eles se encontrarem E a desculpa Para encontrar Os personagens Coadjuvantes Do Martin Mister E do Dylan Dog Mas Os mistérios Mesmo O plot Principal Dos cultistas E esse Retorno Agora Ele é muito Mais Interessante No passado E se a história Se passasse Toda no passado A gente Acompanhando O desenvolvimento Ela ia ter Uma dinâmica Interessante O problema É que Por se tratar De uma memória Ela é Excessivamente Expositiva Através da fala Hora do Dylan Dog Hora do Martin Mister Que está contando A história O grande encontro Para os Para os seus Queridos amigos Todos Que se encontraram Em Londres Então esse recurso De narração Em off Ele acaba sendo Usado A exaustão E uma coisa Que poderia ser Completamente dinâmica E mais interessante Ela Depende de uma Contextualização Que torna A história Chata E travada Bem Enfim Assim Para não entrar Em detalhes Da trama Do que acontece A trama A trama Em si O plot Ele é bastante Interessante Eu achei legal O lance Dos cultistas O lance Sobrenatural De túneis Que se ligam Entre Várias Entre vários Subsolos De todo o planeta Terra De grandes Regiões Grandes cidades Em toda a Terra Existem Túneis Que se ligam E túneis Interdimensionais Que passam De uma realidade Para outra Elementos Muito presentes Tanto a partir Da ciência A ciência bizarra Do mistério Quanto ao Sobrenatural Do Dylan Dog Mas como eu disse O recurso Que eles resolvem fazer De memória De descrição Ele torna tudo Meio travado Então Bem Não é uma história Muito agradável Muito legal Poderia ser Muito mais interessante Se fosse contado Se passasse em 1978 O primeiro encontro Desses dois personagens Ou Poderia se passar Em A história se passa Em 1990 Mesmo Então Esse é o primeiro encontro Desses dois personagens Dylan Dog Ele é conhecido Em Londres Assim como Martin Nistov É uma pessoa Mundialmente conhecida Por todos O seu Pelo seu programa De televisão Por exemplo Então Não teria motivo Para se passar No passado Ou Como eu disse Se fosse Se se situasse No passado Que se passe Todo Todo lá O O Martin Mystery Dylan Dog Tem mais um encontro Eles Isso aí aconteceu Em 92 Na Itália Mas aqui no Brasil Foi publicado Só na revista Texas Aventureiros Número 1 Foi publicado Pela Mintos Em 2006 Em 2005 Mas Isso aí eu vou deixar Para outra vez Porque eu também Não tenho essa revista E um dia Quem sabe Eu consiga comprar Mas eu quero saber Como que foi O segundo encontro Desses dois personagens Que tem alguma coisa A ver Com o fim do mundo Mas é isso Isso é um Episódio Para o futuro A gente se vê No próximo No próximo programa Espero que tenha gostado Curtam O vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E comentem Aqui embaixo O que vocês acham Do Martin Mystery Do Dylan Dog E desse grande encontro Que esses dois tiveram Que pra mim Não foi tão grande Poderia ser bem melhor É isso E até mais E bons quadrinhos É isso É isso E aí